Tenho saudade por você Com minha gás e a minha faca abrachada A minha gás chamada senhora mãe do seu filho Com elas eu e sempre minha companhia Vivo cheio de alegria Com caúcha e pretinho Até as vagas que eu carrego na cintura Conhece a minha bravura Pelas peleias eu fiz Minha cordona sempre boa e afinada Não é gaita, pia, nada É sanfoninha sincela Mas para mim contei diversos valores Porque muitos trovadores Já surrei trocando nela Minha gaúcha O anjo me deu, me deu Muito por mim já sofreu Mas ainda me adivinha Quando ela ouve eu no rádio Estar cantando Fica quietinha e cantando Mas de saudade suspira A minha vaca Alguns anos atrás Teve trabalho demais Está descansando agora Mas quando enxerga O churrado e a farinha Corpobeia na varinha Querendo saltar pra fora E hoje, velho, vou no meu cabelo branco Dois provisões sofrer A rima nunca faltou Graças a Deus Perfeito com facilidade Já me enxerga A saudade No tempo O povo passou Dois provisões sofrer Toda por fora O povo passou A saudade A saudade A saudade E hoje, velho, vou no meu cabelo A saudade A saudade A saudade